Bom dia pessoal, beleza? Vamos depenar essa caranha só pra galera ficar sabendo, essa caranha aqui lá do Rio São Francisco vocês já lembram que no outro vídeo, nos outros vídeos atrás a gente falando de peixe, de muquecas eu falei que nós ia trabalhar essa caranha aqui no canal tô aqui com um saquinho aqui pra nós trabalhar ela a primeira coisa que eu vou fazer nela aqui é abrir ela aqui, tirar essas escamas inclusive ela tá gelada, tá até um pouco assim difícil de tirar mas a gente vai fazer aí essa depilação aí pessoal, depilar peixe é uma forma muito simples só que esses peixes de escama pequena, geralmente eles são as escamas que dá mais trabalho um pouco você precisa ter uma habilidadezinha, né? você sofre menos aí, ó e quando a gente puder, já fazendo assim, ó mas aí se você pegar ela fresquinha ela só tem a manteiga, mas ela tá gelada eu vou dizer pra você, ela é complicadíssimo você tirar o peixe e piranha olha lá, tá? olha aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caranha. Isso aqui não é piranha não viu gente. Vocês confundem que é uma caranha. Viu uma caranha. Quando a gente fala piranha aí o povo tá pensando. A gente fica até magoado. Quando a gente fala piranha. Mas tudo conhecido piranha que não mexe com peixe. É piranha da água. Tem um peixe muito gostoso por sinal. Tá vendo. E desde já pessoal. Já pedi vocês logo aí. Né. E já. Compartilha o vídeo. Com a galera. Não esqueça de deixar aquele joinha. Logo de entrada. Logo para não esquecer. Não esqueça. O mais importante é o joinha. Para vocês. O canal. Crescer. E o YouTube. Indicar os vídeos para outras pessoas. Que também precisa assistir também. A contribuição suas. É muito válida. Viu. Ah. Lembrando. Esse peixe aqui. Eu não pesquei não. Viu. Precisa pensar. Que foi que eu peguei esse peixe. Eu não peguei esse peixe não. Comprei ele. Tem um preço bem contra. Foi a R$ 25,00. O quilo. Ou foi a R$ 22,00. Depois o carro fez um menos para mim lá. Tem um preço bem contra. O carro aqui só tem um tamanho. A gente aqui nesse vídeo. Que a gente vai fazer. Né. Não só o tratamento. Né. De tirar os canos. A gente também vai separar as muquecas aí. Né. Onde eu quero vocês. Vai dando seguimento aí no canal. Beleza. Agora nesse momento. Eu vou acelerar o vídeo aí. O pessoal do segmento aí. Vocês observam. Que agora a gente já está fazendo aquela limpeza. Né. O que eu pude tirar. De. De. De escama dela. Eu tirei. Esse aqui ó. Tá vendo. Já vai fácil. Já facilitou bastante já. Deixa eu fazer a linha aqui. Opa. Já facilitou bastante mesmo. Né. Esse aí vai ser um de mão. Muito grande aqui. Nos trabalhos aqui. Igualmente. Eu falei. A escama. Da pacuca. Ela. 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 É muito pequena. Se não. Saber. Um jeitinho. De tirar aqui ó. Essa limpeza aqui. Demora mais. Que eu ter tirado. Essas escamas. Eu tirei ó. E até pouquinho. A gente vai estar com essa caminha aqui. Fazendo o nosso muqueta dela. Beleza. Tchau. 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 Pessoal, agora nesse momento, pessoal, nós vamos abrir o peixe aqui agora para nós tirar as moquecas aí, beleza? Ó, aqui dá uma moqueca, duas, três, quatro, uma parte da cabeça vai ser uma moqueca e a parte do cabo vai ser outra, então aqui eu vou fazer assim, ó, ó, tá vendo? E eu, particularmente, a peça do peixe mais gosta é a cabeça, ó, você vê, a cabeça de um peixe de quatro quilos. Não interessa a gente. Então, vamos lá. Então, vamos lá. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Deu 4 moquecas, acabou. Pessoal, agora estou na dúvida se eu corto, corto para guardar já cortado ou já guardo desse jeito para não perder o sabor. Tu achou que eu vou guardar desse jeito, dessa forma aí, aí agrega mais sabor, né? Eu acredito, eu penso que agrega mais, isso aí não. Então esse aqui, esse pedaço aqui, vamos fazer frito agora. Tá vendo? Ai, ai, ai! Ai, ai! Olha lá. Pensa numa cabeça de uma cadernha frita do tanque gostosa. Você vai ver agora, vamos fazer esse... Cadê a outra facinha, aqui ó, você não fala nada. Aí, ó. Pra fritar, ó, desse jeito aqui que é o ponto ideal. Deixa eu pegar uma vasinha ali. Só vasinha aqui, ó. Vamos colocar aqui. O pedaço que vai ser fritado agora, no momento agora. Pessoal, desde já eu quero tá aí deixando aí um abraço pra todas as pessoas, né? Que realmente curte uma boa pescaria, né? Que sempre vem participando desse canal. Isso é muito gratificante, mano. Lembrando que eu vou, se você for cozinhar uma moquete de peixe sem a cabeça, perde o gosto. É muito, mas como eu gosto muito também da cabeça de peixe, aí eu vou dividir aqui, ó. Eu vou dividir, galera, uma parte que eu vou cozinhar com cabo. Se você fizer um peixe, não tiver o cabo do peixe, o peixe não tá certo. Tá entendendo? Aí, ó. Então, o que que vai acontecer aqui? Esse aqui eu vou separar só assim. Aqui pra frigideira, melhorar a frigideira. Tá vendo? Aí, ó. Esse aqui, ó. Vou fritar agora pra nós comer. Essa daqui a pouquinho. Então... Essa aqui, ó. Vou passar a moqueca, né? Uma moqueca. O último pedaço desse aqui, se for um caso. Deixa eu até guardar logo. Aí, ó. Muitas vezes você já pega separadinho aqui. Eu não vou cortar agora, porque perde umidade, perde o gosto também, viu? Você já corta na hora. Fica melhor. Fica até mais fácil ao guardar dentro do gelador. Vai machuquei a mão, viu? Fica até mais fácil, né? Fica até mais fácil. Ai, 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 ai. Fica até mais fácil, né? vou guardar o meião dela aqui ó, tá vendo, eu vou guardar desse jeito mesmo, já dou uma moqueca boa, não se for fritar, se for fritar ou mesmo cozinhar, fazer a moqueca, esse pedaço é um pedaço mais carnudo ó, fazer os cubozinho é o mais melhor, agora vou usar aqui um pouco do sal do Himalaia aqui, só o Himalaia acabou, já estou usando sal normal né, normal não, já estou usando sal marinho, comprei um sal marinho legítimo lá no São Francisco, agora estou usando, agora é ele, né, o que eu estou usando é ele agora, você fazer o tempero do peixe aqui galera, isso aqui é agosto viu, você passa sal agosto, para fazer a fritura viu, aí ó, ó se ele não ficou, ó, tá vendo, a delícia, pessoal, agora, deixa assim mesmo, vou acertar mais não, agora aqui ó, passa peça por peça, tá vendo, deixa eu curtir, tá lembrando, não precisa ter dó de ar não, o ar é que faz o diferencial no peixe, na hora, na hora do tempero viu, entra em ar aí, olha a cabeça deliciosa aí, essa aqui, eu sempre fiquei esperando ela, o momento dela certinho para nós, a cabeça de passar um salzinho a mais, que geralmente ela, é a mais dura para entrar sal, qual procedimento aqui agora, esperar aqui no mínimo, uns cinco minutos aqui para o sal entranhar, entendeu, olha, deixa eu curtir um pouquinho aqui na vazia, e o mais é só agradecer a vocês que já está aí presente nos vídeos, assistindo, pedi vocês aí que não for inscrito no canal, já deixa seus likes nervosos aí, beleza, inscreve no canal, se não for inscrito, viu, tamo junto, mais abraço a vocês, até o próximo vídeo, e nós todos com muita saúde, ó, abraço, com Deus. E aí E aí